Eu de repente vi De uma vez no coração Agora dá tristeza Não resta nem lembrança É um mundo de amor Cheinho de esperança Agora é só cantar Paz no meu coração Adeus tristeza Adeus solidão Adeus tristeza Adeus solidão Eu de repente vi Surgir no meu caminho Amor tão lindo assim E cheio de carinho Dentro de mim vivi Tamanha solidão Mas expulsei de uma vez do coração Agora dá tristeza Não resta nem lembrança É um mundo de amor Cheio de esperança Agora é só cantar Paz no meu coração Adeus tristeza Adeus solidão Adeus tristeza Adeus solidão É um mundo de amor Cheio de esperança Agora é só cantar Agora é só cantar Paz no meu coração Adeus tristeza Adeus solidão Adeus tristeza Adeus solidão Música Forró do bom só sai quando tem mulher E um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só sai quando tem um cabra macho Castigando no compasso, isso é que é forró do bom Forró miúdo, fui tocado, apunhanhado Forró safado, pega fogo no salão A mulherada quando cai na gandaeira a noite inteira é aquela animação Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso Isso é que é forró do bom Borró do bom só só é quando tem mulher e um sanfone tocando no tom Borró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso e segue a borró do tom Borró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Borró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso e segue a borró do bom Borró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Borró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso e segue a borró do bom Borró miúdo, frutucada, punhanhado, borró safado, pega fogo no salão A mulherada quando cai na gandaíra A noite inteira é aquela animação Aí então o coração pula no peito E o respeito isso é por conta do povão Aí então o coração pula no peito E o respeito isso é por conta do povão Forró do bom só só é quando tem mulher E um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom Forró do bom só só é quando tem mulher E um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom Forró tá ficando bom Lembra daquela tapeira que a gente dançava até de manhã assim Depois de uma noite de dança a gente saia Correndo lá pra casa de farinha A mandioca já tão boendo Já tem massa e impensado Então nessa é pra peneirar Forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso e seca é forró do bom só só é quando tem o cabra machuca Chegando no compasso Forró do bom, forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom. Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso e seca forró do bom. Forró miúdo, tocado, apunhanhado, forró safado, pega fogo no salão. A mulherada quando cai na gandaeira a noite inteira é aquela animação. Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão. Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão. Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom. Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso e seca forró do bom. Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom. Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso e seca forró do bom. Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró miúdo, furtucado, apunhanhado Forró safado, pega fogo no salão A mulherada quando cai na gandaíra a noite inteira é aquela animação Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró do bom só só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só só é quando tem um cabra macho castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró tá ficando bom Música São treze quilos sobre o seu peito E várias notas pra executar Tantos segredos com de um teclado Só quem conhece pode revelar Machuca o peito e faça uma viagem Quando escuta o folha suspirar Machuca o peito e faça uma viagem Quando escuta o folha suspirar Vem os a bomba e escuta o triângulo Que são seus cúmplices e não podem faltar São esses três que há mais de cem anos Gonzaga trouxe pra nos conquistar Combinação bem mais que perfeita Faz o compositor se deleitar Combinação bem mais que perfeita Faz o compositor se deleitar Vem sanfona Vem brilhar Tu querida És meu motivo pra continuar Vem sanfona E vai sonhar Eu sou uma amiga Em nossas vidas não pode faltar São treze quilos sobre o seu peito E várias notas pra executar Tanto segredo esconde um teclado Só quem conhece pode revelar Machuca o peito e faça uma viagem Quando escuta o folha suspirar Machuca o peito e faça uma viagem Quando escuta o folha suspirar Vem usa a bomba e escuta o triângulo Que são seus cúmplices e não podem faltar São esses três que há mais de cem anos Gonzaga trouxe pra nos conquistar Combinação bem mais que perfeita Faz o compositor se deleitar Combinação bem mais que perfeita Faz o compositor se deleitar Vem sanfona Vem sanfona Vem brilhar Tu querida És meu motivo pra continuar Vem sanfona E vai sonhar Teu som amiga Em nossas vidas não pode faltar No coração de cada nordestino Há um toque de sanfona Pro amor fluir melhor Se inscreva no canal TV Fagundes Vem sanfona Vem sanfona Vem sanfona Vem sanfona